Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho com vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar como eu faço esse produto aqui maravilhoso para remover gordura pesada aí de frigideira, panela e sem fazer muito esforço, tá? E vocês vão ver aí como sai mesmo e o produto é muito fácil de fazer. Então vamos lá. Então gente, pra fazer a minha misturinha aí para tirar manchas de gordura, né? Para tirar aquela gordura aí da panela, da frigideira. Em um recipiente eu vou adicionar 100ml de detergente. Feito isso eu vou reservar aqui, tá? Meu potinho. Daí eu vou adicionar aqui dentro 200ml de água em temperatura ambiente. Vou adicionar uma colher de sopa de sal de cozinha, que é um excelente desengordurante, ótimo aí para tirar gorduras pesadas. Aí vou dissolver esse sal dentro dessa água. Vou adicionar uma colher de sopa de sal amoníaco, que é excelente, além de ser desinfetante, um excelente desengordurante, tá? Vou colocar aqui, ó. E vou dissolver aqui também essa colher de sal amoníaco. Daí eu vou adicionar aqui, junto com o detergente. Vou mexer. Agora eu vou adicionar mais 50ml de água. Mexer mais um pouco. Agora vamos fazer o teste para ver o produto aí em ação, ver funcionando. O produto está aqui. Toda vez que for usar, é só dar uma leve sacudida e escreva, tá, gente? Quem fizer, escreve aí para o que é o produto. Então, gente, aqui a panela, tá? Eu até consegui limpar ela, normalmente, uma parte dela, no caso. Só que tem parte que não tem jeito mesmo, gente, que queima aí. Daí é só com um produto bem forte, bem poderoso, igual nós temos aqui. Então, o produto, ó, toda vez que for usar, ele vai mostrar aqui para vocês, tá? Toda vez que for usar, dá uma leve sacudida. Aí nós vamos usar com uma esponjinha mesmo. Vou colocar o produto, ó, um pouco do produto na esponja. Aí é só passar. E aí, gente, vocês já viram como que está saindo, não é? Aí agora ele vai tirar o restante aqui e depois passar água, normalmente. Olha aí, gente, como sai, tá? Tudinho, a gordura aí da panela com o nosso produto super top para tirar aí as manchas de gordura. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!